Outro pergunta. Próximo é o Bruno, e o Márcio também já se perguntou. Boa noite, Renan. Céu em estrada de domingo, skinheads voltam à cena e assustam a cidade. Ok, o senhor deve ser dele. Não ouvi, mas ouvi. E tem aqui, quem são os skinheads? White bárbaros e carecas do ABC. Preconceitos, homossexuais, negros, judeus, protestinos e imigrantes. O que pensam? São nacionalistas, votam no pró. Eu quero ligar. Tá certo? Vota no pró. Bom, por mais que não tenha ligação, porque até que o senhor comentasse, se há alguma ligação, pode ser ideológica ou ligação. Faça a sua pergunta. Entre o Prona e esses grupos, ou até o que o senhor pensa da imagem do Prona envolvida nesse tipo de reportagem. Perfeito. Bom, o nome do senhor? É Bruno. Senhor Bruno, preste atenção. Eu descendo de brancos, negros e índios, só para caracterizar bem. Dá para ver pela minha fisionomia e pelo perfil ectoscômico. É que estou supondo que é a divisão externa. Bem devagar, para responder com clareza. Jamais, senhor Bruno, desediquei essa estrutura. Jamais, em nenhum momento, houve qualquer pronunciamento de natureza discriminatória. Jamais. Não há interesse, nunca houve da imprensa, em divulgar o Projeto Nacional. Mas eu começo. O primeiro parágrafo que eu mesmo escrevi, eu não tenho imposto, Ryan, escritor fantasma. Eu escrevi. O que o senhor vê na televisão, eu não sei. Pois bem. Ele escrevi o primeiro parágrafo do Projeto Nacional assim. Nós, veja, brasileiros de todas as partes, do Brasil, de todos os credos, de todas as raças. Quer dizer, querer atribuir a pensamento nazista é algo que eu respeito, claro. O senhor tem todo o direito, de qualquer pessoa, mas defender a Pátria não tem nada a ver com os credos. Defender o sol do Pátrio e a riqueza da nossa nação não tem nada a ver com os pensamentos nazistas. Eu abomino o que esses rapazes fazem. Eu jamais aceitaria que, se bater com um deles fez, pelo menos, apareceu no seu março, bater até abacar uma pessoa que nasceu no Nordeste, eu vi do extremo norte do país. Compreenda quão sem sentido é a acusação que, de modo em modo, se faz apenas porque eu tenho palavra forte. Meu Deus, é um crime o Criador ter me dotado de palavra forte. É um crime eu acreditar no que eu digo. É um crime eu querer um Brasil livre de tudo que eu lhes mostrei. Isso não tem nada a ver com o marxismo. Se o senhor lhe vistos de Hitler e eu vi, ele, por excelência, ele acreditava que a raça alemã era superior. Eu não vejo superioridade em nenhum grupo racial. Perdoe-me, sou professor de ensino. Nunca vi. Não há nenhuma argumentação lítima, legítima, que permita a alguém dizer que é superior ao outro, que é branco, negro, amarelo. Não existe isso. Isso é completamente falhado. Os estudos odiétricos, em que se documenta o mapeamento das bases nitrogenadas da polémia do exterior, mostra que todos nós, queiramos ou não, somos egressos de um grupo que vem da África. Queiramos ou não. Então, isso é tolice. Esses rapazes, eu ouço falar tudo mais deles, mas veja bem, e já usei até com o motor deles uma vez, esses rapazes são extremamente, deixa eu falar correto, extremamente deformados nesses conceitos. Eles crêem que a melhoria da condição de vida em São Paulo e em outros lugares é tirar daqui. Não, isso é absurdo. O senhor está entendendo? Veja a clareza do que eu estou falando. Jamais eu disse isso. Agora, que um ou outro órgão de imprensa, como eu falo firme, e falo da imprensa, claro, claro que ela é serva do poder, serva do poder, que na verdade é o poder menor. O poder do país obedece ao sistema financeiro internacional. Como eu digo isso com clareza? É natural que se queira. O senhor está entendendo? Eu estou explicando sobre toda a família. Não tem nenhuma vinculação. Se eles dizem que votem, o problema é deles. Nada a ver com isso. Aliás, eu cheguei aqui e vou sair do pediboto em mim. Jamais. Jamais. Em 11 anos eu pedi voto a alguém. Jamais. Observe os pronunciamentos. Eu digo assim, se o senhor acredita em mim, se o senhor crê que eu estou dizendo a verdade, digito em 56, é o que eu digo. Se aquilo peço. Na verdade, para mim, o processo é um sacrifício. Porque eu era um professor de medicina, abençoado, respeitado pela minha classe. Estou indignado ao que eu não fui entrar. E assim, não disse que só tenho esperma, só tenho que não prestar com a população. O que apiora é a escolha. O que não presta é o pó de arroz, é o sinísmo e a mentira. Entrei no processo e, ao entrar, comecei a perceber que eu era um idiota completo. Idiota completo. Porque eu não sabia o que era isso. Estou sendo sincero. Eu não sabia o que era o processo de medicina. Eu não sabia do jogo de interesse terrível. Eu não sabia que a hipocrisia que eu gostei era. Eu não sabia de nada. Estou sendo sincero com o senhor. Eu não tinha ideia. E fui levando palpadas. Um atrás da outra. Em 94, eu pedi para a população, alguém acredita em mim. Os senhores devem estar lembrados. Eu fui o terceiro mais votado no Brasil. O terceiro mais votado. Quase 5 bilhões de votos. Passei o seu cuércio. O seu cuércio. Tinha todo o poder econômico. Tinha tudo. Elegi. Eu pedi uma senhora aqui em São Paulo. Mil votos. Mil. Não elege nem cíndico de Alvaro. Nem cíndico. Essa senhora foi eleita. Mas não foi ela. Foi o poder do mundo. Em 56. Deve 160 mil pessoas. Eleita. O processo é assim. Por isso que o senhor me dei. Mentira não. Apresentado. Mas eu peço. Colega médica. Que isso era atriturado. E a gente eleita. Tá. Triturado. Essa foi a primeira eleição que eu fiz isso para ela. Aliás, eu proibido na apresentação. Não estou do lado. Eu cito. E ela sempre cita. Colega médica. Então, veja bem. Essa senhora foi eleita. O senhor sabe quantas pessoas escreveram? 56. Daqui era de 160 mil. Sabe o que ela fez logo depois? O senhor. Andou no carro oficial. Chegou na porta do hotel e mandou me chamar. Falei, o que é isso? Virou deputada. Virou importância. E as pessoas me disseram que o Temer foi uma sala. Estava dando uma deputada. Falei, deputada. Essa senhora é semia da alfabetra. Falei. Tem que entender? Eu não sabia nada disso. Essa senhora foi junto da sua reposta. Depois ele deixou o Temerado sair. Depois ele deixou o Temerado sair. Depois ele deixou o Temerado sair. Pedi. Chegou. Pedi até o meu pensamento. Minha esposa disse que eu não aguento mais. Estou sincero. Eu não aguento mais. Ela é procuradora-geral da justiça militar. Primeira mulher na estrada do país. Silíssima. Ela disse que eu não aguento mais tentar se destruir. Você passou a vida estudando para ser político? Não. 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 Eu passei a vida estudando para servir para o meu país. E é o que eu vou fazer. Eu farei isso. Que é a dúvida. E se eu vou fazer, queiro ou não resistindo a ti. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Aqui, na minha região, nada. Mas se também é nada. Descobro, corto, alterado. Deixa eu perguntar uma frase que eu falei aqui de homossexualismo. Outra coisa. Eu condeno um aplauso ao homossexualismo. É uma atitude de um indivíduo que tem o direito de ser. Antes que alguém pergunte. Já gostou. O indivíduo tem o direito de ser o que ele quiser. O que ele quiser. Eu respeito o direito de todas as pessoas. Agora, a atividade homossexual é contrária às leis da natureza. E não há aqui, desculpem, público para discutir o assunto. Eu disse, por favor, Maria Gabriela. Chame médicos para discutir o assunto. Médicos. Vê o estado. Vê o estado. A natureza vem dos seres para se reproduzir. Nós falamos. Homem e mulher são plasmados para se completarem. Não com os homens. Não com os homens. E eu disse. Quando esses indivíduos, esses senhores, porque eu tenho respeito. Mas se o senhor tirar um pedaço do braço, do olho, do olho, de qualquer grupo celular e estudar. O amigo nosso próprio, ele vai continuar. Se ele for ou você, que é só o pastor, ele vai provar sendo homem até morrer. Ele não muda aquilo que a natureza fez. Ele põe prótese. Depois ele faz tudo. Mas ele tem o mundo inteiro como o dele. Então isso não deve ser uma pausa. Está errado e não sou eu quem pensa assim. Não sou só eu. Ir para a televisão e aplaudir. Esse cidadão tem o direito de ser. Respeitá-lo. Existir como cidadão. Mas não fazer com que uma criança de 8 anos, onde a sexualidade está começando a se firmar, a dizer para ela ser natural. Ser natural. Não é variante. Não, não. Isso é uma alteração de comportamento. Que precisa ser respeitado. Tudo bem? O senhor compra totalmente isso que o senhor diz. Totalmente. Acho que é claro. Totalmente. Jamais participaria, ou participo, ou participaria de uma coisa dessas. Claro. Está claro? Próximo.